O que você tá assistindo aí, Jacob? Fala pra mim. Eu? Eu tô assistindo a Juliel. Ah lá, você não tá vendo não? Hoje eu expulsou o demônio. Agora é exorcista, eu vou chamar a equipe pra exorcizar você aqui em casa. Tá precisando. Não, eu quero ver, eu quero ver o que ele tá fazendo, o que ele viu. Vocês humanas não conseguem ver o que a gente vê. É, a gente não consegue ver não. Então o que ele tá vendo lá? Ah, inútil. O que é que eu falo pra você? Descreva o que ele tá vendo. Pera aí, deixa eu ver lá. Olha, pela minha visão, além do alcance, ele tá vendo um espírito que tá encarando ele. Aí ele tá pra cima do espírito. Só que o espírito pensa que ele não tá vendo ele. Tá compreendendo? Nossa, tá até medo. Não quer nem ver. É então aquela hora ele tá falando com o espírito ali, é? É, olha lá pra você ver. Não consegue ver. Olha lá, ó. O Júlio é corajoso. Eu não quero nem ver. Mas eu não tô vendo nada. Não dá. E o Césimba? Eu? Eu tô nem olhando pra TV. Não gosto de ver isso. Nem eu gosto de ver. Olha aí, Nut, isso já acabou. Olha aí, já acabou. Tá com medo, Jacob? Nossa. Tá até medo de ir lá fora agora. Vamos lá fora, Simba? Ih! Eu não vou nem sair daqui. Daqui eu não saio daqui. Ninguém me tira. Olha você. Olha lá, Jacob. Olha lá, Simba. Eu não quero olhar. Já tô ouvindo. Já vi, já. É. Eu também. Não quero ver nada. Vocês já vão ver, tá? Vamos dormir. Vamos dormir. Vocês vão perder um vídeo mesmo do Júlio e eu, né? Lógico que não. Lógico que não. Cada dia é um vídeo diferente. Muito bom. Muito bom. O Júlio é um ótimo professor. Se não fosse ele, a gente não estaria aqui no nosso canal. Com bastante fã da gente. Obrigado, Júlio. Vai, Nut. Desliga isso aí, que eu fiquei com medo. Tá, já desliguei. Ah, só lembrando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Vamos inútil. Vamos. Calma, tô indo. Posso nem mexer no celular direito. Chama a chata lá pra nós ir dormir. Ai, que eu quero dormir quietinho aí.